Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui na nossa série de Arque Supreme. Pra fazer o que, gente? Pra domar novas criaturas Primes. E, digo mais, tá, pessoal? Olha aí, ó. Tem criaturas aqui que eu nem explorei o potencial máximo, tá? Torne Dragon, criatura bem legal, já upei. Tank, muito bom também, já upei. Quem que mais falta, gente? Esse carinha aqui a gente testou. Ele é muito legal, eu achei a dinâmica de... Principalmente se locomover dele muito boa, porque... Olha o salto que ele dá, gente. Esse aqui é surreal, galera. Parece que ele tá até com aquele... Negocinho de jump lá, mas ele não está, tá? Eu diria... Deixa eu fazer um teste aqui, ó. Eu acho que ele sobe até nesse negócio aqui, ó. Caraca, galera, ele sobe mesmo! Cara, que doideira, mano. Que da hora esse mesoptex, adorei. Ó, desafio, vou tentar cair lá na jaula, ó. Uh, pula! Aí, ó, ele anda no ar, galera, ó. Caraca, a gente consegue controlar aonde ele vai cair. Sensacional! É ou não é? Eu achei da hora. Beleza, a gente tem que terminar de upar ele. E também, galera, a gente tem um baita de Metrodon aqui, nível 809, pra testar. A gente já viu que ele não é tão bom assim, né? Maluco, tem um escudo aqui, ó. Chega a bater aqui em cima, hein? Que doideira. E vamos ver como é que é, gente. E também, claro, domar novas criaturas. Antes de mais nada, gente, eu vou fazer um negócio aqui pra ver se vai dar boa, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui uma besta. Hum, na verdade, eu não tenho. Não tem problema. O que eu queria fazer... Eu quebrei um monte de besta boa que eu tinha. Mas, assim, eu não preciso de uma besta boa, tá, gente? Eu preciso só de uma bestinha, porque ela sendo boa ou não, só vai mudar a durabilidade nesse caso. E eu vou fazer ganchos, porque estão me falando muito pra me pendurar na parede. Talvez, hoje, a criatura que eu queira domar seja um pouquinho mais complicada, gente. Eu não sei se a gente vai usar isso, mas é bom deixar uns aqui no inventário. Fazer uns 20 ganchos? Acho que dá, né? Stone Arrow. Hum. Stone Arrow. Beleza. Flecha de pedra ele quer, né? Toma. Toma. Já deu, né? Chega! Maravilha, vamos fazer... Ué? Só vou fazer isso? Não, eu quero 20, cara. Faz mais aí, por favor. Vamos deixar isso aqui no inventário. De repente, se a gente precisar, a gente usa. Mas, a princípio, se não, dá conta do recado. Porém, eu acho que hoje a criatura que a gente vai tentar pegar vai ser um pouquinho mais desafiadora, tá, pessoal? Vamos ver, tá? E... Deixa eu colocar o ganchinho aqui. Vai, gancho. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Deixa eu ver uma coisa. Ele gruda no... Em paredes normais? Tipo, gruda, né? Faz sempre que eu não uso isso. Ok. Ok, pra soltar o C, né? Lembrei. Então, bora, gente. Bora que... O negócio vai longe ainda. E lembrando, pessoal, se tiver... Aqueles NPCs primes, vamos farmar, porque... Já tá começando a faltar a poçãozinha. Tô com 6, ó. 6 não é muito, até porque a gente vai gastar duas aqui. Se bem que eu não sei se eu vou gastar nesse cara, gente. Ai, é. Não, eu não vou gastar nele, não, gente. Tô com dó das poções. E como ele já tá upadinho aqui, tal... Eu só vou gastar no Dimetrodon. E talvez eu tenha até feito o bagulho errado, gente. Porque o Dimetrodon é mais fraquinho aqui, né? Opa. Tem muita vida nele. Show. Show, fechou. Esse cara não usa cela, né? Então... Tá de boas. Esse maluco, galera, é grandão. Não cai nessa, não, velho. Quem é grande aqui... Não tá muito forte, não, tá? Mas, Uptex, vamos depois? Eu vou primeiro com esse, gente. E vamos lá, gente. Vamos pegar o caminho da alegria. Que eu já vou mostrar pra vocês aqui onde é. Bora Dimetrodon. Como a gente já tá com criaturas prime, galera. Que é uma classe, assim, bem avançadinha. Ah, eu peito tudo ele, tá? Detalhe. Eu acho que a gente não precisa ter muito medo do que possa aparecer. Não sei se é que seja um boss e tal. Mas, olha aí, galera. Esse cara, ele é bem fraco, na minha opinião, gente. Bem fraco. Fulpado. Ele até que ataca rápido, mas nem tanto, né? Mas 151 mil... Eu esperava muito mais, gente. Muito mais. A não ser que a gente... Ó, a gente tem uma outra habilidade. Deixa eu caçar essa gerbou aqui. Cara, por que, né? Uma criatura tão grande, tão fraca. Ó. Não sei se você faz alguma coisa. Não, ele tá só mastigando, né? E aí? Ah, ele não tem outro ataque. Achei que ele tinha. Ó, o jogo... Nossa, eu joguei o meu cinema cropped sem querer, cara. Pera. Deixa ele em paz aí. Ó, explodiu! Um milhão de dano, né? Só que não. Isso é uma ilusão. Essa gerbou, nem ataca, né? Agora que eu percebi, mano, que ela nem ataca. Acabei jogando você sem querer, carinha. Volta aqui comigo. E vamos lá, gente. Gente, ó. Eu acho que nem vale a pena a gente continuar farmando muito com ele, que ele é fraco, galera. Pois é. Que criatura ruim, ó. Tem uma coisa boa nele, ó. Pelo menos ele ataca andando, gente, ó. Isso é legal, tá? Isso é legal. É bizarro até, mas... Você quer fazer um farm rápido, coletar couro de alfa, de prime, de algumas outras coisas, gente? É uma boa pra matar a criatura fraca, né, ó. Você vai farmando e vai... Quer ver, ó? Deixa eu achar uma leva aqui. Gostei. Ele tem uma utilidade. Gostei. Mas ele é fraquinho. Bom, vamos lá. E depois eu vou testar o meu mesoptecos de novo, gente. E a gente vai sair em busca desta nova criatura, que eu ainda não revelei o nome. Mas é uma criatura que vai... Hum... Ferrou, velho. Esse cara não mexe não, velho. Muda a rota de Metrodon. E ele não pula, galera. Ele é... Por incrível que pareça, esse cara é super lento na água. Ó, mas o que eu falei, galera, ó. Quer ir farmando, ó. Ele é muito bom. Ele é bem rapidinho. Ó, tem esse macrópito aqui, ó. Ó o tanto que ele vai farmando. Ai, ai, ai. Nossa Senhora. Grenager Monkey. Sai fora, meu amigo. Cara, maluco, velho. Tá cheio desses Grenager Monkey por aqui. Olha, ele farma muito, galera. Farma muito. E uma parada que é muito bizarra nesse de Metrodon, galera. Que, assim, na minha opinião, não faz sentido nenhum isso. É o seguinte. Ele é uma criatura que, né... Ele é um anfíbio que fica na água e tals, né. Cara, só que na água ele é extremamente lento, galera. Olha isso. Ele não é lento. Se ele fosse lento, ali nada devagar, beleza. Ele é extremamente lento, gente. A ponto de você ter que desviar da água pra usar ele decentemente. Então, pra mim, isso é bizarro, tá, pessoal? É muito bizarro. Tá aí, galera. É uma criatura de farm interessante. Não é ruim. É ruim, mas, assim, serve pra farmar criaturas mais fracas, né. Como eu falei, ó... Chegou na água, meu amigo. Esquece que o bicho... Olha isso, galera. Cara, isso não faz sentido. Desculpa, mas não faz sentido nenhum. Beleza. Chega. Chega de sofrer. Vamos pegar aqui o nosso... Mesopitex. Ó, tem mais sangue aqui. Opa, quase deixei coisa boa pra trás, hein. Vamos pegar o Mesopitex, que ele é bem mais versátil. É uma criatura que realmente faz a diferença. E vamos usar ele pra se locomover. E, finalmente, ir atrás da criatura que a gente tanto quer. Mas, Yoshi, qual é essa criatura? Calma. Provavelmente vocês já viram aí pelo título, né. Nem vou fazer muito suspense, galera. Que é uma Death Worm. Essa Death Worm é bizarra, galera. E, sim, só existe na versão Prime. Opa! Opa! Galera, esse aqui é muito bom, velho. Deixa eu farmar ele. Vem cá. Olha o tanto de Adamantium que vem. É muito bom. A gente nem precisa de gacha de Adamantium. Se bem que eu acho que até... Ó, 2 milhões de vidas, gente. Lembrando que a gente tá com o Prime agora. Mesmo assim, ele é fraco, ó. Dá pra matar, será? Como ele ataca rapidinho? Vai, vai. Spawnando os golemzinhos aí. Fica desviando o golem maluco, velho. Vamos matar que a gente já faz um farm legal, tanto de minérios quanto de blood e tal. A gente já fez aí um pouquinho. E de recurso a gente vai ficar de boa aí, pelo menos, pros próximos vídeos, galera. É só botar pra derreter tudo lá. Fechado? Então, golem. 3, 2, 1 e... Foi! Boa, garoto. E, claro, a gente pega aí recursos pra upar outro golem, mas eu não vou... Não precisa, né? Olha isso, gente. Olha isso, mano. Olha isso, cara. É muita coisa. Ainda mais com essa picareta que eu estou usando. Mas vamos lá, gente. Vamos usar o que interessa. Eu preciso achar uma criatura. Essa criatura é a Death Worm, como eu disse. Ou seja, o verme da morte. Porém, na sua versão Nightmare, não. Ih, cara. Ah, ufa. Ah, só tem nível baixo, mano. Ih, tá tudo... Ah, não. Tem um aqui, ó. Caraca, galera. 380. Eu vou ver esse cara, gente. Mas, assim, eu não vou domar esse daí, não, tá? Eu vou lá. Vou matar ele. Eu vou matar porque daí spawna mais, tá, gente? Eu vou matar um por um. É, tá marcando aqui, mas é do outro lado? Não, não. Eu vou marcar o que estiver mais perto aqui. Esse que tá do outro lado, eu não vou, não. Mas, assim, gente. Vamos matar porque daí espera um pouquinho. Vai spawnar outro. E eu quero pegar um pelo menos nível 500, tá, gente? Senão, não faz muito sentido, não. Cara, só tem um desse lado aqui. É uma criatura, digamos que um pouco rara, né? Ó, 4 quilômetros. Mas, pra esse cara aqui, gente, 4 quilômetros não é nada, ó. Tá, ele não é tão rápido. Se a gente quisesse velocidade, a gente ia de tropeu. Mas ele vai, galera. Ele vai, vai pulando, vai feliz da vida. E vamos nessa. E sai daqui, quentrão. Olha aí, galera. Ele tá batendo 400 mil, que é o dano normal dele. Esse cara, gente, na minha opinião, vale a pena a gente usar a poção máxima, tá? Ele é muito forte. Eu vou usar. Tava com dó de gastar. Eu não deveria ter gastado no Dimetrodon. Pois é. Pois é. Só vamos ver uma coisinha aqui, ó. Quantos pontos que ele pode upar. Ele pode upar muito ainda, cara. Tô assustado com isso. Ele pode upar mais um 120. Sai fora. Ó, se ele acertar uma, já era, né? Venha! Seu covarde! Foi embora, velho. Oxi. Foi embora. 137, tá? Eu vou upar aqui pra 150. Na real, galera, é isso. Eu vou upar 255 no limite, ó. Tá? E agora a gente pode upar mais 100 pontos nele. Não vou upar a velocidade. Acho que vai zoar ele, gente. Ele já tá bem bom, na minha opinião. E vou usar uma poçãozinha, é claro, pra ele recuperar a vida. Até porque, ó. A parada aqui embaixo não tá fácil não, hein? Vamos ver quantos pontos de dano. 255, né? É isso que eu quero. Ah, moleque! Esse maluco deve tá muito forte, galera. Ó. Quem é que tá ali? Ó, beleza. Beleza. Vou matar. Vamos pra cima. É sempre bom a gente deixar a poçãozinha aqui, porque nunca se sabe, né? Ó. Vai, mano. Eita. 700 mil, galera. Cê tá maluco, brother. A única coisa ruim é que ele não farma, né? Cada criatura tem os seus prós e contras, né? Mas, ó, gente. Numa... Como que eu posso dizer? Num desespero, a gente pode usar essa habilidade de pular dele. Vai dar o fora, né, velho? Ó. Ó. Matou. Não era o boss, né? Ó, ó. Tem outro aqui, ó. Esse é o boss, galera. Ei, sai daí. Nossa, como sou forte. Peraí, 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 peraí. Eita, pega, velho. Caraca, galera. Eu sou muito poderoso. Eu tenho que chegar mais perto aqui, ó. Pra bater em todo mundo, ó. A única coisa ruim é que ele não é igual ao de Metrodon, galera. Que bate... Como que diz? Que bate andando, né? Esse aqui, não. Ah, não, velho. Ó, fuga... Meu Deus do céu, velho. Eu preciso... Ih, galera. Eu vou ter que dar uma fuga aqui, hein? Isso que é bom. Ele consegue, ó. A única coisa ruim é que ele não gira no ar, né? Ele consegue fugir. Até a gente recuperar aqui o tempo da poção. Venha. Vamos, vamos, vamos. Bora, bora. Sozinho tu não é nada, né, cara? Já percebi. Quero selo a boa, quero selo a boa. Mata! Sozinho o boss aqui não é nada. Opa! Nossa, veio pouquinha coisa, né? Será que eu tenho que matar os outros? Sai daí, sai daí, sai. Um milhão, cara! Oxi! Galera, eles spawnam uns caras aqui, mas poderoso, hein? Cinco milhões de vida. Matou. Galera, eu vou farmar o corpo desse cara aqui. Eu não sei se ele dá coisa boa. Será que farma com a motosserra? Eu acho que não, tá? Mas assim, só por zoeirinha. Não farma, né? Aita! Ah, velho. Que rolê, hein, pessoal? Aqui é um descuido. A gente acaba morrendo, ó. Deixa eu ver o que veio de bom de sela. Um. Ah, ficou lá embaixo, velho. Tá, gente. Eu subi aqui em cima. Tava no inventário do Mesoptex. Eu acabei coletando, porque ele tava apanhando um pouquinho. Mas... Ih, caraca. Tá tudo lá. Até minhas poções, né? Tá tudo ali, ó. Pega tudo! Boa! Recupera a vida! Mata esses caras aí. Boa, garoto! Destrói, galera. Que ainda sobrou os Tribesmen aqui, né? Acho que eu matei tudo agora. Beleza. Pegou as celinhas? Pegou. Sela de Raptor? Não vou usar. Capro? Talvez. Carquinos? Sei lá. Megatereum... Cara, viu? Três selas de Carquino. Fala sério, velho. Por que tanta porcaria? Mas vamos ao que interessa, gente. Vamos matar essa Death Worm aqui, porque... É o que importa. E eu quero ver... Quanto de vida que ela tem. Tomar cuidado pra gente conhecer os ataques dela aqui, ó. Tá aqui. Dois milhões? Nossa senhora. Vai morrer muito fácil, né? Ô, louco, bicho! Galera, esse bicho a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado. Por quê? Eu queria descer pra farmar ela, mas corre o risco de eu morrer aqui de novo, né? Por que a gente tem que tomar muito cuidado com ela? Olha isso. Uh, quanto Prime Blood, coisa boa. Porque ela ataca... O range de ataque dela é muito grande. Então, mesmo que eu esteja longe, talvez não... Né? Tem que tomar muito cuidado, tá? E agora eu vou... Sair caçar mais algumas aí, até esperar spawnar uma nível top. Beleza? Pula! Ah, macaco, você tinha que virar, velho. Você tem que aprender a fazer a curva, mano. Galera, notícia boa. Olha só quem está aqui. Que lobinho, o quê? Tá, parou, parou, parou. Nossa! Não! Não! O que eu fiz na minha vida, gente? Ainda bem que o bicho não me viu. Ainda bem que o bicho não me viu. Eu vou morrer. Corre! Sai fora, velho. Tem um Firehacks aqui. Confesso que dessa vez o gancho me salvou, galera. Mas eu não queria ficar gastando o gancho à toa aqui, não. Puts, velho. Vou ter que colocar a minha... Azinha. Se é que eu trouxe ela. Não acredito, velho. E eu não estou com o Sinoma Crops, galera. E agora? Cara, bem... Vacilo da minha parte isso, hein? E aí, Rex? Beleza pura. Não vou me render, não. Nossa, que salto que foi esse, velho? Olha isso! Caraca, maluco! Vai zoando com o meu salto. Ó. Galera, já que a gente tem um salto tão bom assim... E eu estou sem Sinoma Crops agora. Hum, que beleza. Eu acho que a gente consegue fazer uma maracutaia doida aqui, ó. Vou tentar descer. Eu vou tentar... Opa! Beleza. Eu acho que ela vai me matar. Não? Por que, galera? Esse bicho aqui, ele agra de... Ele agra? Não, né? O dano dele pega de uma distância absurda. Só que parece que não é o caso. Os lobos estão atacando ele? Não, né? O lobo vacila, velho. O que é que é aqui, meu? O problema... É esse Rex aí, gente. Mas beleza. Vamos desmaiar o bicho primeiro. Eles não tretam entre si, né? Ó, Death Warming é... Relativamente fácil de acertar ela. Ela é grandona. Cara, se eu cair aqui, já era, né? E eu fui besta de deixar o meu Mesoptex ali atrás, gente. Mas não tem problema. Faz parte... Rex, sai daí! Cara, sai daí, meu. Por que tem que ficar em cima, mano? Ó, aqui mais um passinho. Eu vou escorregar e vou cair, velho. Beleza. Tá pegando tiro. E agora que eu vi que são 21 milhões, galera. Nossa Senhora. Cada dardo meu dá 600 mil. A gente vai gastar aí, sei lá, uns 30, 40 dardos. E é isso, gente. Agora é questão de paciência. E dá ali, tira no bicho, tá? Tá bem tranquilo. Sem Sinoma Cropes é mais difícil quando ele fugir. Mas é o que dá pra fazer, né? Ou a gente volta pra base e pega outro Sinoma Cropes. Vou ver o que eu faço, tá? Olha só, gente. Eu tenho uma notícia boa. Que é o seguinte. Deu certo porque o Rex travou ele. Aparentemente ele não vai fugir, então tá de boa. E a notícia é ruimzinha, tá? Não é nem ruim. É que o Rex, às vezes, ele ficava rugindo. E uns dardos pegavam nele. Porém, galera, a notícia boa é que... Opa. Nossa, o bicho virou uma areia. Ele não recebe torpor, né? Então... Acabou não levando torpor. Mas beleza, deu certo. Agora... É o seguinte. Como que a gente vai escalar ali? Não usei o gancho... Como que eu posso dizer, né, gente? Ai, caramba. Ai, caramba. Não usei o gancho pra domar em cima, mas ele me salvou aqui dessa situação, ó. Pula! Isso! Ai, caraca. Pula! Aê, garoto! Agora... É o seguinte. Eu tenho que fazer mais ganchos, velho. Me salvou mesmo, tá? Agora eu mato esse Fire Hex aqui, ó. Na porrada mesmo. Toma! Toma! Lobinho quer tretar, velho? Fala sério, mano. Caramba, ele bate muito o Fire Hex, hein? Bate muito. É... Beleza. Eu vou farmar ele no machadinho mesmo. Pegar aqui um com bastante couro e blood. E, pessoal, seguinte. Vamos domar. Ela vai comer só cinco kibbles. Maravilha. Ó! Adentrei aqui a sua nuvem. Pode comer seis, vai. Eu deixo. Vou comer até seis. Que doideira essa areia aí. E, pessoal, a partir de agora, eu gostaria muito que vocês escrevessem nos comentários, assim, ó. Que criatura da classe Prime vocês querem que eu dome, tá? Porque eu não sei ainda. Tenho algumas ideias, mas eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, tá? Bom, eu não trouxe aquela... Vai explodir! Eu não trouxe o Time Helper aqui, então vamos ter que esperar ele ficar com... Fome. É, eu não trouxe o Time Helper. Também é outra coisa que eu tenho que fazer e carregar, né? Ih, galera, qual é? Come aí, meu amigo. Bom, eu vou fazer o seguinte. Já que ele não quer comer... Cara, tem muita cela aqui. Eu vou descarregar as coisas lá em casa, gente. Eu vou fazer o Time Helper, aí eu volto. É arriscado deixar ele aqui? Hum, acho que não. Acho que não tem perigo de ninguém vir atacar ele aqui, não, tá? Então, vamos lá. Bora! Partiu! E é claro, galera, não posso deixar também de pedir o like pra vocês que estão curtindo essa série. Apoia aí, tamo junto. É nóis, que heróis. Bom, vamos lá, ó. Vamos entrar aqui diretão. Eu vou botar, gente, esses recursos mais pesados. Tudo aqui já, ó. Depois a gente encaminha esse treco aí. Eu tinha feito um baú de celas, que é este daqui, ó. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Se bem que eu não trouxe muita cela pra cá, né? Eu só trouxe uma. E o que eu vim fazer mesmo? Tá, eu vim pegar o Time Helper, né? Que nem tem esse nome. Esse aqui? Não. Opa, esse aqui é perigoso, hein? É o Time Potion, né? Vou fazer 10. Boa. É isso. É isso, vamos voltar. E partiu, galera, que eu tô louco pra testar essa Death Warme aí. Eu acho que ela nem usa cela. Talvez? Já vamos sair direto pro farm ali. Uma região um pouco perigosa. Mas que dá. Dá pra encarar, tá? Ó, vou pegar as celas aqui, hein? Cara, ela não comeu nada. Que estranho, né? Ó, fiz 20. E aí, minha filha? Que susto, galera. Que susto. Eu achei. Sabe o que eu achei? Que o Time Helper era diferenciado, velho. É a primeira criatura, assim, que pediu obrigatoriamente, né? Uma... Uma poçãozinha. Que... Coisa esquisita. Que criatura legal, gente. Que criatura insana. Eu adoro essa Death Warme. E vamos ver se ela é forte. Como eu falei, eu acho que o grande diferencial dela aqui nesse caso é porque o ataque dela, ó. Ó. Vocês viram onde que a criatura tava? Pois é. Pegou, ó. Nossa, tá batendo muito, gente. Você tá maluco, cara. Caraca, eu me arrepiei aqui. Galera, 450 mil sem upar nada. Peraí, 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 peraí. Quantos pontos de dano ela tem? 136. Nossa, gente. Ela veio full dano. Caraca, ela veio muito boa. Muito boa mesmo. Ó. Ó a distância, gente, que pega, ó. Nossa, eu tô impressionado. Tá, eu vou upar ela aos poucos, tá, gente? Pra gente ir curtindo aqui, ó. O Megaloceros lá, ó. E ela ataca andando também. Ih, caraca. Vamos fazer ele lá e um... Aquele ali, galera, é perigo. Ai, corre, maluco. Eu acho que ela até consegue matar ele, principalmente se a gente upar. Mas eu tenho medo daquele bicho, galera. Porque ele pode me matar e deixar a nossa queridinha aqui meio vulnerável, né? Vamos matar uns bichinhos aqui e tentar ganhar um XP. Ó o tanto de... Nossa. Ó, de metrodon já era. Ó, o Fumigão. Fumigão, vem cá, Fumigão. Toma. Já tomou o teu aí, Fumigão. Beleza. Cara, eu já vou upar aqui, ó. Deixa eu ver... 50 pontos... Não, uns 30... Não, uns 50 pontos aqui vai ser em... Vida. Só que ela tem bastante vida, gente. Bastante vida, hein? Ela tá com 21 milhões de vida, é isso mesmo? Nossa. Ué, ela tá recuperando vida, impressão minha. Ela recupera vida? Ó, eu pego 30 pontos em dano, vamos ver. Uau, galera, uau. Eu acho que vai passar de um milhão o dano dela, gente. Eu acho não, tenho certeza, tá? Significa que é uma criatura extremamente poderosa, galera. Ela ataca um pouco devagar? Ataca. Mas, olha só. Ela vai andando e atacando sem dó, galera. Sem dó. Vai, continua aí. Ó o leãozinho, topzera. Aqui aparentemente não está tão perigoso quanto ali, né? E, ó. Pega o Rex aí. É, poderia só tacar um pouquinho mais rápido, né? Mas, beleza. Nem vou reclamar. Rex virou um boneco ali. Galera, eu acho que chegou o grande momento. Não tem por que eu não fazer isso agora. Antes que eu me arrependa depois. Só uma coisa que eu não entendi. Ela recupera vida sozinha, gente. Ó. Cara, isso é muito bom, né? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ela não está marcando na tela quantos pontos que ela tem. Ela está com 100 pontos upado. É, eu poderia... Eu exagerei na vida que eu deixei dela, né? Dá para upar tudo em dano, gente. É isso que eu vou fazer? Nossa, aumentou muito a velocidade dela. Olha isso! Eu... Sacrifiquei ali dois pontos, gente. Mas eu acho que é... Ah, foi bom, ó. Ela fica muito rápida. Muito boa. Quanto que vocês acham, galera? Eu chuto aí dois milhões. Entre um milhão e meio e dois milhões. Vamos ver? Três, dois, um... Foi! Ah... Um e trezentos. Tá, não. Não que é ruim, né? Mas é que eu achava que ia bater dois milhões. Incrível, galera. É uma criatura que anda e farma ao mesmo tempo que é bom. Ó, cuidado. Vai matando tudo. E o melhor, galera. Ela também farma também. Isso é excelente. O Mesoptex era bom. Ele é bom, né? Só que ele não farma, né? Por ser um herbívoro, ele não farma carne. E isso aqui muda todo o esquema, né, galera? Porque, ó... Você vai limpando literalmente. E tem uma parada aqui que é o seguinte, pessoal. Tá pega, mano. Que isso? Mano, ela tá batendo tipo um urso frost. É muita coisa. Ó, como ela recupera a vida rápido, cara. Ela come... Ela basicamente drena a comida dela pra recuperar a vida. Mas é muito rápido. Cara, essa aqui... Será que é a melhor criatura Prime? Será? Eu tenho minhas sérias dúvidas aqui, hein, gente? Eu tô achando que sim. Se não for, é quase, hein? Ó, esses Tribes, meu. Morre tudo, ó. Esses aqui não são Prime, né? Mas... Ok. A gente mata aí com baita facilidade também. Escorpiãozão, ó. Bizarro, galera. Elétrico. É dois hits, meu. É dois hits. Só que a pergunta é... Será que ela é mais... Ai, ó, os Grenadiers. Não! Caraca, esses aqui são fortes, galera. Não, não, não. Que isso, cara? Eu matei, eu matei. Eu matei os dois... Ó, tem outro ali. Tem outro ali. Três milhões de vidas que vai, hein? Cara, que bicho bizarro, galera. Que bicho bizarro esse aqui. Sai fora, mano. Ó, farmei Granada Tech. Granada Tech, muito bom. Ah, galera, também tem esses Macrops Prime aí pra... Pra gente... Domar, né? Sinceramente, não sei se vale a pena não, tá? Mata tudo! Muito bem, galera. Que o bicho é insano. Não há dúvidas, tá? Eu acho que é o que mais deu dano, assim, no hit. Com certeza até agora. Ah, tem o Rhino, né? O Rhino, quando embala, é outros 500. Mas... De dano parado, é ele. Ele anda farmando, galera. Já é também outro nível. Só que eu tenho que... Ver aqui na questão do seguinte. Como que esse cara aqui vai se comportar, de repente... Enfrentando um boss? Será que ele vai ser bom? Não é o dano bruto que vai responder isso, tá, gente? Não é esse um milhão de dano que a gente vai estar vendo aqui que vai responder. Como que a gente vê? TPS. Pois é, não sei se ele teleportou. Boa, garoto. Ó, então vamos lá. Por isso que eu deixei algumas criaturas primes aqui, ó. Porque eu acho que o DPS dele, gente, é literalmente um ataque por segundo, ó. Vamos lá. 137 mil. Não tô falando que isso é ruim, como eu falei, né? É muito bom. Cara, eu vou pegar essas granadas aqui pra mim, hein? Tá. Esses charms aqui eu já tenho. Vamos pegar tudo que é bom aqui de recurso. Como eu falei, gente, ele farmou bastante coisa, né? Inclusive couro, sangue, sangue, poção me devolve. Aí. Não quero bagunçar muito o meu inventário. 137 mil. Certo, certo. Esse cara aqui tá fulpado? Tá. Vamos ver quanto que ele vai. Esse aqui bate três vezes, né, gente? Ó. Esse que é o lance, galera. O tanque dá mais DPS que ele. Dá o dobro quase, né? Apesar de a gente ver aquele número bizarro ali. Uh! Esse... Esqueci o nome dele, velho. Enfim. Esse dá um DPS até parecido. Que coisa. Será que ele bate 500 mil? Acho que bate, né? Caraca, velho. Caraca. O tanque tá batendo quanto? 2,64? É isso mesmo? Deixa eu ver. Tanque surpreendendo como sempre, né? 2,4,6. 2,4,6. Falei errado. Só que eu preciso comparar também com o nosso querido Mesopitex, que foi uma criatura que surpreendeu demais, galera. De Metrodon, nem vou testar, gente. Bicho ruim, velho. Vai. É, ele é lento, né? Opa. Mas não é tão lento assim também, né? 152. No final das contas, gente, esse cara tem uma vantagem, tá? Ele tem uma vantagem. Que talvez o tanque não tenha. Talvez esse cara não tenha. Então, assim. Vamos lá. Qual a vantagem? O tanque dá mais dano pontual? Com certeza dá. O que significa isso? Que ele é melhor pra fazer um boss, por exemplo, que você vai ficar ali, ó, moendo, né? Com certeza. Até agora é o melhor. Não tô dizendo que não existe criatura melhor, que eu tenho quase certeza que existe, tá? Mas, esse cara aqui, ele é melhor em uma coisa, gente. E aí vocês não têm como discordar de mim. Quando você vai farmar, ele pega, como eu falei, galera, o ataque dele pega numa área muito grande. Então, quando você quer ir andando e matando, esse cara aqui vai dar um dano muito maior em área. E um dano mais pontual, muito mais desagressivo, ó. 1.300.000 pegando em várias criaturas. Mesmo que ele ataque mais devagar, pra fazer a limpa e pra farmar, é melhor. Até porque o tanque, ele é muito pontual. Ele é pequenininho, né, gente? Então, ele vai dando um daninho aqui, outro ali. Esse cara aqui, pra farmar, é muito melhor. Tenho certeza. Mas, pra um boss, por exemplo, eu já não acho que é uma boa ideia... Claro que ele vai, vai morrer, eu acho. Mas não é a criatura principal e nem deve ser. Beleza, então, galera, essa é a nossa análise do Death Warmer. Ah, não! Ah, vamos testar na água, velho. Ó. Queria ver muito ele voando. Ele é melhor do que o Dimetrodon na água, galera. Não tenho dúvidas, tá? Ó. Cara, é um monstro do Lago Nez aqui, quase, né? Ó. Ele afunda, né? Preciso ir num local mais raso aqui. Não! Mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece... Ele pula? Ah, não. Ele embalou ali, né? Não esquece do like. Um forte abraço. Valeu. Até o próximo. Falou! E aí, eu... E aí, eu...